Olha o forró de preferência O pau da barraca me xingou de todo nome De pé na quarta-feira, na quinta, feriado Na sexta, no juiz e no sábio, eu tô separado Pensa que eu tô solteiro Fui na conta do ecoro Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Eu fui na conta do ecoro Dos meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado Eu fui na conta do ecoro Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro E ser casado é muito chato A pegada de jefe voltou Chama meu garoto Vai rapaz Ei, vem quando sou meu parceiro Leoportos O paredão que você respeita Vai, eu sei disso Tô na forró de cor Com raiva de mim Ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca Me xingou de todo nome De pé na quarta-feira, na quinta, feriado Na sexta, no juiz e no sábio, eu tô separado Com raiva de mim Ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca Me xingou de todo nome De pé na quarta-feira, na quinta, feriado Na sexta, no juiz e no sábio, eu tô separado Pensa que eu vou sofrer Tá enganado, hein? Foi! Uh! Fui da conta do ecoro Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Eu fui na conta do ecoro Os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado Eu fui na conta do ecoro Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Eu fui na conta do ecoro Os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato E o parceiro Manel Fernando Rapaz, eu tô certo Refrigeração em Guadulho O parceiro Felipe Matiz Mercantinho para Maezo Bota Feminina, Moça Bonita Doutor Brasil Roberto Bota o carro, alimentos e cor RF Motos Tamo junto, hein? Falei, Falei! Ei! Show! Sucesso no Bota o seu Pedro C.T.S. De Aracate Hello A breve Tente ligando Pra poder convidar Ando saindo Pra tomar o ala no par Agar as vagas E depois se embriagar Sim, e depois Se escravar Sei lá Uma suíte Para poder relaxar Uma segunda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser doça Me leve pra dançar Me chame pra namorar É tudo o seu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Bebe r定 no teu amor Mar parte do meu meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Oh, 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 oh Eu prefiro Eu vou ficar, baby, tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar o alá no bar Pra pegar os placos e depois se embriagar Será uma suíte para poder relaxar É uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o teu amor, a terra, meu Deus Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o teu amor, a terra, meu Deus Jornal da gestão Toca a meriva, bangadão Bote do paletão Caeta, moça, 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 moça É o que, Jornal da gestão Vamos falar dos paletões Jornal da gestão Jornal da gestão Jornal da gestão Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Ele é pai, é pra você só gritar valendo Faz um sucesso nosso aí Faz uma composição vinha pra tocar no seu paredão Para meu vaqueiro testado Onde ele chega ele honra a profissão Na vaquejada sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor onde chega é respeitado Onde ele chega ele honra a profissão Na vaquejada sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor onde ele chega é respeitado Ele cresceu As vaquejadas sempre sonhou em ser o nome das paradas O boi na faixa ele não deixa passar É pai, é pra você o louco todo já vai gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é pra você só gritar valendo Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Coelho é pai, é pra você só gritar valendo Ai, ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é pra você só gritar valendo o gol Ai, ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é pra você só gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar boi que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pai, é pra você só gritar valendo o gol Vai, vai Ei, parceiro Fábio de Limoeiro do Noastim Em nome de RB, distribuidores de bebida É, 188, meu parceiro Acasso Construções, meu irmão Ei, Vex Telecom, KW Serviço, Conteiro Diz Bora, Júnior Turismo, meu irmão Ei, 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 ei Meta, Luz, Cassolini Parceiro Marcelo, Céu, Marino, Sona Ô, pancada de forró, seu menino Céu Danilo, pegada, trazendo mais uma música nossa aí Mais uma composição minha pra tocar no seu palidão Rava, Cachumiz RT7 CDs Tá tudo errado, eu não posso mais sair Ei, toma uma com a galera no bar Minha mulher pegou uma birra besta E disse que eu tô indo lá pro cabaré O meu caminho é o beijo todo dia E de casar pro bar, acredita em mim, mulher Mas assim mesmo ela sempre desconfia E disse que eu tô indo lá pro cabaré Não tô no cabaré, não tô no cabaré Tô com a galera no barzinho do seu Zé Não tô no cabaré, não tô no cabaré Deixe disso, acredita em mim Não tô no cabaré, tô com a galera no barzinho do seu Zé Não tô no cabaré, não tô no cabaré Deixe disso, acredita em mim, mulher Tá tudo errado, eu não posso mais sair Nem tomar uma com a galera no bar Minha mulher pegou uma birra besta E disse que eu tô saindo pra raparicar O meu caminho é o beijo todo dia E de casar pro bar, acredita em mim, mulher Mas assim mesmo ela sempre desconfia E disse que eu tô indo lá pro cabaré Não tô no cabaré, não tô no cabaré Tô com a galera no barzinho do seu Zé Não tô no cabaré, não tô no cabaré Deixe disso, acredita em mim Eu não tô, não tô, não tô, não tô É a galera no barzinho do seu Zé Não tô no cabaré, não tô no cabaré Deixe disso, acredita em mim, mulher Ah, gosto do forró, meu parceiro, Xande Forzeiro História do Danilo, pegada aí em São Paulo, meu irmão FM, Rio, Jaguarim, BG, Proações Para Belão, Caminho, Posto Pessoa Rabelo, Cedezo, Marciano, do Paredão de Quichelô Tá estourado, tá estourado Bora, Miguel, do Paredão, meu irmão Batilha com o pinto, ele é entretenimento Meu parceiro, Alex, enquanto feche Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca, me xingou de todo nome Vem ver na quarta-feira, na quinta-feriado Pra sexta no juízo, no sábado separado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca, me xingou de todo nome Vem ver na quarta-feira, na quinta-feriado Pra sexta no juízo, no sábado separado Pensar que eu tô sofrendo, eu disse queimado RD7 CDs Respeito, vem do Paredão, vem do Paredão, vem do Paredão Eu fui na conta do iPhone, recatei o meu soldado Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, recatei o meu soldado Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato E com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Já sexta no juízo, no sábado separado E com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Já sexta no juízo, no sábado separado Pensar que eu tô sofrendo, eu disse queimado é marcado Eu fui na conta do iPhone, recatei o meu soldado Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, recatei o meu soldado Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, recatei o meu soldado Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, recatei o meu soldado Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Foi na feca, foi na batida e no forró Fora a cura das calçadas é aqui Falou no vivo, caririna, sorte Fora a delima, coração Vai dar-se o lima, vai dar-se o lima Mereréu, C3 Rd7, C3 A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Perto de você, eu não sou ninguém Vai dar-se o lima, eu sou o doutor também Meu filho é do sertão, eu tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, eu não sou ninguém Vai dar-se o lima, eu sou o doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, cabo com apaixonado Vacinado, pé na serra, me criei no meio dogado Tomando vã de cacipa, lá mesmo, matando a sede Tirando um leite de faca com cucuz e meio do rei Botando no meu cavalo, gravou em cima da tela Ouvindo cantar no carro e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, eu tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, eu não sou ninguém Vai dar-se o lima, eu sou o doutor também Olha que eu vim lá do sertão, eu tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, eu não sou ninguém Vai lá do meio dogado, eu sou o doutor também Vai, vai! Toca aí, Gilberto, Palha e o Corrozeiro Galera de Fortaleza Fala o meu cartão, é o Manuel do Balerileiro E ainda afasta Por esse ano, o cabeleireiro Vai, Jordi! Faz a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Então você se afoga, mesmo sabendo nadar E faz a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Se não você se afoga, mesmo sabendo nadar Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Se não você se afoga, mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Se não competir muito, pode dar caminhos, mesmo sabendo nadar Mais original, só não grava, não Ai, fala mal de mim, mas tu não sabe trabalhar Foi mais uma daqueta urbina de avião Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Então você se afoga, mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Se não você se afoga, mesmo sabendo nadar Fora dia que você tem moral Fora judicia das portuguesas Estilosa, moda, loja que me vem Forró do balançado Apegrino A marca dos corrosê Loja pela mina A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Então você se afoga, mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Se não você se afoga, mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo Da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Se não for pedir muito, pode cantar minhas besos Mas o original, eu não trago Ai! Me fala mal de mim, mas tu não sabe Me trabalhar Foi mais uma daqueta urbina de avião Eu calado devagar e vou estourando Tô pouco me lixando com a tua declaração A inveja mata Tome que tome Tome que tome Tome, tome forró Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Então você se afoga Bora, dando divulgação de Rússia Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, da minha eu sei cuidar Se não você se afoga, mesmo sabendo nadar Ai! Divulgando meu balançado Pouco, Pouco, Pouco e O Divulgações Leonardo Divulgações Cauã Divulgações Pouco e O Divulgações Pouco e O Divulgações Pouco e O Divulgações Meu preferido Pequipe Os Patriar de Pedro Bora, RP Produção Do J.R.A. G.S. Potes Do Malho Roze Ou de Draft Russos Pai Cabeleiro